Valeu, Pelinho. Pegaço, queridaço, vem comigo, vem comigo, vibra a galera. Matheusinho entrou, pediu no devolução, na saída do goleiro, bateu por baixo, fuzilou e guardou abrindo o placar. Aos 12 minutos, agora 12 do primeiro tempo. Vestir rubro negro não tem pra ninguém, é gol do Flamengo, do asfalto, do morro, de Deus e do povo, e do meu coração. Flamengo, jala, 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 juventude, barato bom, barato bom, é do Mengão. O coro come no maraca, o placar agora diz... Flamengo, Flamengo, Mengão, queridão, Flamengaço, queridaço, Mengão, um, Matheusinho. Juventude, zero. Flamengo, Flamengo, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é salto, é teu fim. Estrevo, estrevo, é gol, 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 é gol. Sueira Gilson, Ricardo. Obrigado.